Neste vídeo você vai aprender como pedir empréstimo no aplicativo da 99P pelo celular. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago. E antes de começar esse vídeo, já te convido a se inscrever no nosso canal, também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Bom pessoal, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer para estar solicitando o nosso empréstimo dentro da 99P é entrar dentro da Apple Store e estar pesquisando por esse aplicativo. Lembrando também que se você estiver usando Android, você pode fazer esse mesmo passo a passo que eu vou estar mostrando aqui para vocês através da Play Store. Então são lojas separadas, então aqui por exemplo, quando eu falo loja, é esse aplicativo aqui. No caso, como eu estou usando o iPhone, eu tenho a loja da Apple Store. Se você estiver usando Android, você vai ter a loja da Play Store, tá bom? Então vamos lá. Eu vou entrar aqui dentro da Apple Store e o próximo passo é a gente pesquisar pelo aplicativo. Então eu vou digitar aqui. Agora você vai pesquisar aqui, 99Pay. Lembrando também que você tem basicamente duas opções de acessar o aplicativo da 99Pay, tá? Você pode acessar ele por aqui, baixando o aplicativo da 99Pay, ou você também pode fazer esse mesmo processo dentro da 99, tá? Então o aplicativo da 99 aqui, no caso, é o aplicativo de táxi, de corrida, né? Então dentro dele tem uma seção apenas para pagamentos e tudo mais. E dentro dele você consegue fazer essa solicitação. É tudo integrado, tá bom? Então eu vou voltar aqui. Vamos clicar aqui no aplicativo da 99Pay. Lembrando também que você pode baixar o aplicativo por aqui, tá? Então clicando em obter, ele vai instalar o aplicativo. Não tem nenhum problema, você pode baixar ele aí também. No nosso caso aqui, como eu já tenho o aplicativo da 99 instalado, eu vou simplesmente abrir o aplicativo da 99, tá? Ó, aqui eu já tenho o aplicativo. Para mostrar para vocês, ele está aqui na área de trabalho também, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? O aplicativozinho aqui já instalado. Então eu vou clicar em cima. Eu já tinha feito o login anteriormente, tá? É necessário que você crie uma conta. Caso seja a primeira vez que você esteja acessando o aplicativo, você já pode entrar também ganhando até um cupom de desconto, tá? Então eu vou até deixar aqui já para vocês, antes da gente seguir para a próxima etapa ali. Aqui ó, convidar amigos. Eu vou deixar esse cupom aqui de desconto. Caso vocês queiram usar, você pode usar esse cupom. E aí você já entra ganhando também dentro da 99, ok? Então já fica de bônus aí para vocês esse cupom. Próximo passo, pessoal, aqui embaixo, se você observar, a gente tem duas opções, tá? A gente tem a opção de corrida e também tem aqui 99P. Por isso que eu falei, às vezes não precisa você instalar o aplicativo lá da 99P em si. Você pode vir por aqui. Então eu vou mudar aqui a aba. Eu vou definir a questão do pagamento depois. Cliquei em cima da 99P. Basicamente ele já mudou a cara aqui do aplicativo para mim, tá? E agora como que funciona o processo para a gente pedir um empréstimo na 99P pelo celular? Aqui você vai ter uma opção, ó, solicitar bem no meio da tela. Ele tem o primeiro cardzinho que mostra os valores ali da sua carteira, né? Então aqui traz questão de saldo. Você pode fazer recarga aqui também. E aí você tem aqui, ó, solicitar empréstimo. Então dentro da 99P você tem essa possibilidade. Então a partir daqui você pode pedir o seu empréstimo pelo celular. E aí basta você digitar o valor. É claro que isso vai passar por uma análise. Tem todo um processo de simulação. Mas é bem tranquilo, tá? Acredito que você vai ter o seu crédito aí disponibilizado. Basta você fazer a solicitação. Aqui você pode arrastar, mudar o valor. Então, por exemplo, ó, eu vou sugerir aqui que eu quero um crédito de 2100, tá? Feito isso, você pode configurar a data da primeira parcela do pagamento. Lembrando que você pode colocar ela aqui mais pra frente um pouquinho, ó. Eu vou colocar aqui dia 11, tá? Coloquei dia 11. E agora você vai clicar na opção simulação. Lembrando que você já pode solicitar direto, mas você também tem a opção simulação. Ó, aqui ele já traz pra gente a data do primeiro pagamento. E aqui você já consegue ver que também ele coloca taxa de juros. Eu vou mandar calcular. Então 2100. Aqui você já vai ter todo o resumo. E aí basta você clicar em solicitar pra você tá prosseguindo aí pras próximas etapas. É basicamente esse processo, tá, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Baixa o aplicativo da 99. Entra com o código, tá? Que eu mandei aí pra vocês. Vai estar na descrição do vídeo. E também apareceu na telinha ali. Qualquer coisa você volta um pouquinho o vídeo aí e dá uma olhada, beleza? Tamo junto. Aquele abraço. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.